Música Neste último sábado em Serra Redonda, a Prefeitura Municipal inaugurou uma UBS, Unidade Básica de Saúde no Distrito de Queimadas, zona rural do município. Aplausos É uma grande obra, é dentro da população do Queimada, é a melhoria do atendimento, porque há uns 20 anos atrás, era aquele postinho pequeno, o povo chegava cedo, era na chuva, era no sol, não tinha a comunidade que esse daqui vai ter. A população de Queimadas ainda vai ter à sua disposição um carro, para atender os casos mais graves e encaminhar para grandes centros. A comunidade de Queimada, isso já é uma conquista significativa, não só o posto de Queimada, mas segundo o que estava conversando com o prefeito Marcelo, ele vai disponibilizar também uma viatura, um dos carros, para ficar aqui de plantão. Para não ter a necessidade de alguém estar ligando para a Serra Donda, para o carro vir, Serra Donda, para a Queimada. Pelo contrário, o carro já está aqui, já vai encaminhar a pessoa, caso necessário, para qualquer hospital de Campina Grande, ou se não, também, Massaranduba. Para beneficiar todos os habitantes aqui do distrito, na área ginecológica, na área odontológica e também na parte clínica geral. É uma obra de grande importância, e só quem tem a ganhar com isso, é o povo aqui de Queimadas. Isso melhora para o povo, para a comunidade, para estar se deslocando daqui para a Serra Redonda, de Serra Redonda para Campina Grande, então eu procurei, dentro da administração, fazer uma obra que ela fosse de intenso valor, de intenso valor para a comunidade. Você está vendo aí que é uma obra de, hoje, de primeiro mundo, né? Você está vendo que tudo é equipado com coisa nova, foi feito do zero. Eu terminei esse aqui agora, estou com o outro, em fase de acabamento, lá no sítio de Jucá, também para aquela comunidade, a comunidade do sítio de Jucá. Vereadores, secretários e população falaram da importância da OBS no distrito de Queimadas. Esse momento agora é um momento especial para o pessoal de Queimadas, o povo merece, o pessoal de Queimadas merece. Eu acredito que obras de importância para o nosso município são obras dessa qualidade, um posto de saúde para uma comunidade que precisa estar de parabéns, não só ao prefeito, mas a essa comunidade. O que você está achando? Boa. O prefeito desse merece mais oito anos. A importância é muito grande, porque acontecerá alguma coisa que a gente resolve aqui mesmo, não precisa se deslocar para essa redonda. Vai servir muito para a gente, né? Se a gente precisar ir para Campina Grande, ótimo. Eu sou Marcelo, vem com a gente. Gostou do posto? Por quê? Ficou bonito? Eu sou Marcelo, tem a gente, a gente é média. É um grande benefício para uma comunidade merecedora como Queimadas, que há tempo precisava dessa obra tão importante. A importância dessa unidade básica de saúde, Patrício, é fundamental para o distrito de Queimadas. É uma obra de um porte muito bom, onde vai beneficiar cerca de mil habitantes. E o distrito de Queimadas estava precisando de uma UBS nesse porte. Você é lá do município de Serredonda, mas tem um carinho pelo distrito de Queimadas. O que você achou da entrega desse posto, o prefeito Marcelo Andrade entregando para o distrito? Trabalho muito bom, né? O prefeito veio aqui, sirve de exemplo, os próprios gestores entrarem e atendem a comunidade. Os 5 Queimadas. A comunidade de Queimadas, muito beneficiada nesse momento, deve estar em festa, todo o pessoal. Por conta de que era um sonho muito grande desse pessoal de Queimadas ter uma estrutura dessa aqui, com certeza. Não tem como a gente mensurar uma obra dessa. O prefeito Marcelo está de parabéns, como a administração também está de parabéns, de ter conseguido trazer uma obra dessa para Queimadas, um marco nessa comunidade. O prefeito Marcelo Andrade falou que deixará o município, em 31 de dezembro, de cabeça erguida e de ter feito pelo município ações que mudaram a vida das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma visão diferente. Eu procurei, durante esses oito anos de mandato que eu tive como prefeito, de fazer o melhor para Serredonda. Hoje a gente tem um equipamento de estrutura grande, uma rescavadeira, uma moto enveladora, uma enxedeira, uma caçamba, um carro-pipa. Eu, quando eu assumi essa prefeitura, há oito anos atrás, eu tinha entregado dois ônibus velhos. Hoje a frota são seis ônibus colados novos. Então, com esses dois carros aí, se não me engano, eu acho que já são dez carros novos que eu comprei para a administração. Você está vendo que eu estou há dez dias de entregar o mandato e eu estou dez dias trabalhando. Estou entregando um novo, mas faltando dez dias para o mandato. Eu estou entregando um carro novo à comunidade, faltando dez dias para entregar o mandato. É uma marca do prefeito Marcelo, está deixando nos quatro cantos do município. É um dos prefeitos que fez mais postos de saúde. Não é porque Marcelo vai sair agora em dezembro que ele não pode fazer pela população que ele está fazendo. Entregando unidade de saúde super equipada, mais veículos para a saúde, que é um ponto que hoje a população brasileira sofre. Hoje em Serra Redonda a população é bem servida sim. A gente tem a unidade do SAMU, que foi uma conquista de Marcelo. Temos várias outras máquinas. Marcelo, na gestão dele, eu estava fazendo uma conta lá em casa, ele conseguiu entre comprar e adquirir através de doação do governo do Estado e do Estado Federal 20 viaturas, seja ela viatura de passeio, seja ela máquina e onda escolar. Quando o Marcelo assumiu, tinha dois ondas escolas. Hoje tem seis. Quer dizer, na educação também progrediu. Na saúde, nós tínhamos dois carros, dois carros se quebrando de 100 metros. Marcelo leilou e comprou uma frota nova no início, logo de cinco fiatres e uma ambulância. TV cumprido, cabeça erguida e dizer ao povo mais uma vez que Deus abençoe a todos por ter confiado em mim e desejar a todos vocês da TV Agora Paraíba um Feliz Natal, um ano novo de muita paz, muita saúde, muita prosperidade a todos os munícipes de Serra Redonda, a todos os munícipes, que Deus abençoe a todos, que Deus proteja e que vamos seguir em frente. Seguir em frente que o amanhã pertença a Deus e o agora pertença a gente. O agora é isso aqui que você está vendo, que é mais uma obra realizada no governo de trabalho de paz. Aplausos